Há um tempo atrás eu mostrei aqui num vídeo como você criar legendas automáticas no ClipChamp Só que algumas pessoas estavam comentando que não estão conseguindo mais criar legendas automáticas no ClipChamp Desde dezembro Aí eu vim conferir porque nem sempre eu uso legendas aqui do ClipChamp, eu uso mais o CapCut E veja, aí eu vou aqui ó, importar mídia, eu vou arrastar pra cá um vídeo E eu vou tentar criar legendas automáticas aqui Adicionando na timeline, eu vou agora aqui do lado em legendas E eu vou ativar legendas automáticas Eu vou escolher aqui o idioma pra português Transcrever mídia E olha só, realmente ele vai ficar rodando toda a vida Vai ficar gerando legendas, só que não acontece nada Eu já tentei aqui, já fiquei um tempão aqui esperando Só que olha, não gera legendas Eu já testei aqui, ficou um tempão rodando aqui Isso aqui ó tá, não gera, não é tão demorado assim pra poder gerar legendas E você vai ver que realmente o que o pessoal tá comentando tem razão Porque não está funcionando legendas automáticas Agora eu não sei porquê, porque não aparece aqui que é um recurso Pro Antes você conseguia fazer tranquilamente A legenda é até muito mais eficaz assim Não tem tantos recursos de texto Pra você colocar uma fonte, um efeito no texto mais bacana Igual o CapCut tem Porém a legenda do ClipChamp ela é mais certinha Tem menos erros do que a legenda do CapCut Pelo menos eu fiz essa comparação aí no passado Só que agora ela não está gerando, tá vendo só Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se vai ter uma outra atualização que vai mudar isso aí Se é apenas um erro temporário Ou se isso aqui se tornou um recurso Pro Então eu não sei o que está acontecendo aqui dentro do ClipChamp, tá bom? Então por enquanto eu recomendo você usar o CapCut mesmo Pra poder fazer legendas automáticas Até o próximo vídeo, muito obrigado!